E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Hugo Games e dessa vez aqui galera trazendo pra vocês O primeiro vídeo de Bald's Basics em Education and Learning, let me, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô com o mod do Nuzerep, que é um mod que você dá pra parar esse carinha aqui ó Ó, ó, ó Então galera, vamos começar aqui Que caramba Tá aqui galera, em Math Guinness e olha o que vai acontecer Eu não pus nenhum número e eu passei Os números Né, eu consegui passar a lição Não se preocupem né, tá um pouquinho cravado, tá um pouquinho lagado É porque tá a internet ligada, entendeu Aí dá um, aí dá uns lag aí É rapidinho galera Deixa eu te ligar ó Vai, funciona assim aí, vai ligado Esse livro Caramba Pra quem joga E esse vídeo aqui é muito da hora Ó, você simplesmente não põe o número Eu ia ser aqui Pronto 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 Eu vou usar Que tá dando uma lagada aqui Então, peraí Foi mal galera Tá O meu O jogo Peraí O jogo lagou, entendeu Eu saí Entendeu Eu saí e eu entrei de novo Porque é o jogo lagou, entendeu Eu saí e entrei de novo porque é o jogo lagou, entendeu Ah, quer saber? Vai no CIP, ó Pronto Entrei sem abrir a porta Né, finas Eu quero ganhar Só que eu não Eu vou acertar Aí quando for aquela questão difícil Eu vou desligar E eu vou errar Olha no que acontece Não ganho moeda Oh, modo flash I don't use items, you know Isso É normal dar uma alagada Tá bom, então Vem embora Vem embora Eu vou, cara Ai Vamos pra pra isso Elei tudo I wanna play with Double Eu não quero brincar com alguém 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 Muito barulho Corre, corre, corre Corre Usei Deixar mais rápido Eu não quero brincar com alguém Eu não quero brincar com alguém Não F***, doers Gaaaaaad Telo Lá dos clones dele Vai, vou clonar Não mais Ai, pera Que coisa foi Agora eu quero ir no Zereb É só um novo Zereb Pelo Passe Certo Só um pouco Você vai fazer algo que você pode usar Crink Agora é o tempo para todos as a fave Um O que você diz Você vai se Você vai conseguir algo especial Mas Já E Political O que é isso? Calma, gente. Se vocês falam... Eu desliguei, tá? Que eu... É, mas agora eu vou... Eu pego no... Isso aqui. Oh, caramba. Eu... Oh! Oh! Você não queria falar com o celular? Tauro? Meu Deus! Tô acabando, galera. Ai, calma galera, tá cravando aqui Você tá comendo o que, Vigujo? Pera aí, remove tudo, remove tudo Vem caçar o baúrio mesmo Baúrio original Ah, que gostoso Me dá uma, mirá O baúrio é original, né galera? Pelo amor de Deus Ah, põe na minha boca Cadê o clone? Menino serelete da mamãe Tá assim Ah não, hein Não Não Deu? Ah Lá 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 perto do final da Malvina Lá perto do final da Malvina Para E agora? Ai, já tô Oi filho Oi Oi Eu ganhei uma camisa Do meu irmã E o céu E o céu E o céu E o céu Da irmã Foi, filho E a Davi ganhou E a Davi ganhou uma blusa da irmã Ai, que legal e eu? Eu também Eu não ganhei nada Mãe Olha aqui Você vai com o papel E meu E de quente? Vai? E eu só que eu, tá? Tá bom Ah, mãe Eu ia te falar um negócio O que é, miguxi? É E E E Eita, que legal Eu vou estar operada Galera Eu acho que eu fiz merda Ó, deixa eu ir pra cá Pra cá Bem galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixar aqui tapão Não gostei E é isso Ok, então Tchau Então Tchau Fui